A primeira celebração foi às oito horas com transmissão pela TV Sudoeste e Rádio Selinalta. A igreja, desde que as medidas para conter o novo coronavírus foram anunciadas, está preparada para o distanciamento social. Celebrar faz parte da vida da igreja, especialmente em datas especiais. A partir da inspiração da fé de Pedro, construímos esta paróquia, esta cidade. Hoje nós estamos celebrando a festa de número 90. E o dado religioso, o dado da fé, é o que de fato nos reúne e nos congrega no mesmo sentimento. Por isso, mesmo em meio à pandemia, mesmo sem a gente poder nos aglomerarmos com uma festa tradicional, a gente quer celebrar, porque justamente é o dado da fé que nos faz família e que nos reúne como comunidade cristã. Os textos bíblicos, primeira e segunda leituras e o evangelho do dia, narrações da vida em relação de Pedro com Jesus. Na homilia, Frei Alex, parco da paróquia São Pedro, falou do perfil do apóstolo Pedro, escolhido pelo mestre para ser o líder da igreja, o primeiro papa. Apesar das suas limitações, suas fraquezas, seus pecados, um coração generoso, capaz de dizer sim ao mestre e colocar e entregar a sua vida a serviço do reino de Deus. Ao completar 90 anos, a festa do padroeiro de Pato Branco, agora em 2020, foi bem diferente. Apenas o aspecto religioso. Festejos populares e os pratos típicos não foram possíveis por causa da pandemia. A nossa igreja, através do pedido de Jesus Cristo, nós devemos cuidar bem da vida, zelar pelo bem das pessoas. E, portanto, a nossa colaboração, a nossa contribuição na organização das nossas celebrações, a fim de evitarmos aglomeração. É uma forma da gente fazer frente a esta pandemia. Portanto, o cancelamento dos nossos festejos vem ao encontro do cuidado com a vida. São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente.